O meu povo fala pra vocês sobre a mineração, mas ninguém nunca escutou o meu povo Agora que a mineração tá batendo na bunda de vocês, tá todo mundo preocupado, porra Tá doendo agora? Porque tem mais de 300 anos que o meu povo sofre essa dor Tem mais de 300 anos que o meu povo sofre essa dor Aumenta esse movimento, tá afim de lutar mesmo, aumenta o movimento Porque senão vocês vão comer minério e vão beber minério E nós já estamos fazendo isso, mas não de forma completa Porque ainda existe um povo que conseguiu provar na justiça que a espiritualidade é viva no meio ambiente Que é o meu povo Então, por favor, quando foi que vocês pararam de lutar? Porque eu luto desde quando eu nasci Então, sejam, 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 sejam realistas Ou então, todo mundo vai morrer debaixo do minério E é a Vale, a majoritária de toda essa desgraça E é a Vale! E é a Vale!